Lucas Mendes ressalta a força do Remo no Baenão e afirma que o torcedor pode esperar um time muito diferente. Lateral valoriza semana cheia para realizar treinamentos e não acredita que mudança no sistema tático seja um problema, tivemos alguns momentos bons durante os jogos com essa formação. O Remo vem de duas derrotas seguidas na Série C e busca uma mudança de comportamento nos próximos jogos. Após o resultado negativo contra o Botafogo da Paraíba, pela segunda rodada da terceirona, o técnico Marcelo Cabo deixou claro que vai fazer alterações na equipe. O lateral-direito Lucas Mendes reforça esse discurso e afirma que o torcedor azulino pode esperar um time muito diferente. Esperamos uma mudança de comportamento no Baenão. Sabemos que somos muito fortes e o torcedor pode esperar um time muito diferente dos últimos dois jogos. Tenho certeza disso e creio que vamos fazer uma grande partida no domingo e fazer os três pontos. Essa mudança de comportamento passa por ajustes no time e nada melhor que uma semana cheia de treinamentos para isso, de acordo com o jogador remista. A semana cheia é muito importante para os jogadores e para o professor. É importante para implementar algumas situações. Eu creio que estamos tirando proveito da semana. Ainda temos para treinar, fazer um reforço e alguns treinamentos físicos. Acho que a semana cheia serve para fazer ajustes naquilo que acarretou nossa derrota. Outro fator determinante para a equipe mudar de atitude é o Baenão, estádio em que o Leão está com 100% de aproveitamento em 2023. Sabemos que somos muito fortes no Baenão. É a nossa casa. Ainda não perdemos aqui neste ano. Esperamos fazer um grande jogo no domingo, com o apoio da nossa torcida, para que possamos sair com os três pontos, comenta Lucas Mendes. O Remo mudou de sistema durante a temporada. Marcelo Cabo optou por mudar a escalação com dois pontas e agora joga com um losango no meio de campo e apenas dois jogadores no ataque. Apesar da alteração no modo de jogar, Lucas não acredita que esse seja o problema da equipe. Nós temos que nos adaptar o mais rápido possível. Acho que não teve problema. Mais espaço para o lateral passar por fora é normal para a gente. Tivemos alguns momentos bons durante os jogos com essa formação. É procurar se adaptar o mais rápido com o sistema de jogo para conseguir essas vitórias. No Baenão, o Remo enfrenta o Amazonas no próximo domingo, dia 14, a partir das 16h30, pela terceira rodada da Série C do Brasileirão. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.